Após graças a Deus receber a tão aguardada alta no hospital, Juliano Casarré e a esposa Letícia mostraram os filhos reunidos em casa em uma foto emocionante. Maria Guilhermina já está com a família no conforto do lar, depois de ficar internada por sete meses desde que nasceu, e recebe carinho dos irmãos e dos papais. Letícia compartilhou uma bonita fotografia em seu perfil, onde mostra na imagem dois de seus filhos, que estão perto do berço da irmãzinha. O casal também tem a Madalena, o Gaspar, o Inácio e o Vicente. A bebê ainda precisará seguir com alguns cuidados, mesmo fora do hospital.